Ela partiu, partiu, e nunca mais voltou, não voltou não, uuuuh! Carai! Voltamos! Pois é, senhoras e senhores, estamos de volta depois aí do nosso castigo de 7 dias do YouTube, inclusive, muito obrigado mais uma vez por isso, tá, YouTube? Te amo do fundo do meu coração, tá bom? Muito obrigado mesmo! E pra você que quer saber por que a gente ficou tanto tempo ausente aqui do canal, fique sabendo que o YouTube tem sérios problemas cognitivos. Acho que é o melhor resumo que eu posso dar pra vocês. Dito isso, o que importa é que estamos de volta, então sejamos bem-vindos aqui, como que foi o seu final de ano, como que foi o seu Natal, passou tudo bem? Foi tudo certo? Pois bem, eu espero que sim, porque agora estamos aqui num ano novo, tá? Um ano repleto de novidades aí, repleto de coisa boa pela frente. Eu espero, tá? Se que não seja igual a 2020, pelo amor de Deus, putando bosta com algumas exceções. Mas de qualquer maneira, eu já quero desejar para todos vocês que estão me assistindo neste exato momento, que tenham um ótimo ano de 2021, e que aconteça muita coisa boa daqui pra frente, tá? Pelo menos, é o que a gente espera, né? Muito bem, senhoras e senhores, obviamente que eu não podia deixar de trazer pra vocês aí um jogo novo aí da franquia do Sonics.ez da vida, tá? O jogo de hoje se chama helpme.ez, meajude.ez. Será que esse jogo vai me ajudar a ajudar vocês a ter uma experiência boa de vídeo? Será que esse retorno vai ser triunfal? Vai ser épico? Vai ser choroso? Obviamente que eu não sei, vocês também não, tá? Então a gente vai descobrir se esse game aqui é tão decente quanto ele aparenta ser. Mas antes de passarmos pro vídeo, eu tenho um recado bem rápido pra dar aqui pra vocês, tá? Que é obviamente relacionado aí ao nosso canal da COS TV, tá? Eu fiz um vídeo totalmente dedicado à COS TV alguns dias atrás, tá? Só que eu estou aqui pra falar pra vocês que acabaram não vendo por algum motivo que seja. Acesse o nosso canal lá na plataforma, o link inclusive está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Segue a gente lá, crie uma conta, é bem rapidinho, porque vai ter conteúdo exclusivo nosso lá sim, meu consagrado. Inclusive, caso você ainda não tenha visto, vai lá dar uma olhada, porque já tem conteúdo lá que não vem aqui pro YouTube, tá? Então corre lá e vai assistir, porque a parada é louca, tá ligado? E só lembrando mais uma vez aí que no dia 9 de janeiro, exatamente às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live especial aí com algumas pessoas que participaram daquela campanha de Natal, tá? E vai ser uma live muito bacana aí, onde a gente vai jogar diversas coisas juntos e vamos trocar uma ideia bacana também, tá? Dito isso, vamos partir direto para o game. Isso, assim que o pai gosta, tá ligado? Músicas nostálgicas. Já gostei, já gostei do game desde então, tá ligado? Bom, temos aqui uma tela de título, escrita Sonic the Hedgehog, The Genesis. Oi? What the fuck, velho? O nome desse jogo não é meajude.ez, velho? Tá, vamos lá. Vamos analisar a tela de título, porque por mais que possa parecer familiar, tem algumas diferenças, tá? As cores parecem que estão um pouco diferentes, eu não sei se estão invertidas, mas tá meio bizarro e parece que tem uma pessoa dentro do duo do Sonic, tá ligado? Por que começou a ficar branco aqui embaixo? O que é isso? É plataforma? É teaser do jogo? Bom, acho que eu sei o que tá acontecendo. Eu acho que a gente esperou muito tempo e os sprites estão sumindo. O Thanos tá estralando os dedos a cada segundo, tá ligado? Mas enfim, bom, não tem muito mais o que acrescentar, tá ligado? A tela de título tá familiar, porém meio bizarra, tá ligado? Por conta dessas diferenças. Temos aqui controles, jump A, walk esquerda e direita. Beleza, vamos começar então. Start game, enter e foda-se. Ok, zona atum, velho. Zona, mano. Vamos pra zona, vamos pra zona, mano. Cara, já curti isso aqui porque não parece com nada que a gente jogou, tá ligado? Eu não entendi por que tem aquele... Eu acho que é um contador de posição. É, é um contador da posição. Tá vendo ali em cima? Tem um contador da posição que a gente tá, ó. Conforme você vai aqui na frente, ó, o contador X aumenta. E conforme a altura tá diferenciada, ó, o contador Y também aumenta ou diminui, tá ligado? Então, bom, vamos ver. Eu não sei onde eu tô, mas isso aqui tá parecendo que eu tô na Matrix, tá ligado? Tô prestes a quebrar a Matrix, senhoras e senhores. Caralho, isso não funcionou do jeito que eu queria, mas enfim, tá? Ah, legal. Anéis. Ah, bacana que eu achei que não ia conseguir pegar o bagulho. Ok, escudo de choquinho, maravilha. Ai, caralho. É, eu já ia... Eu já tava em dúvida pra ver o que tinha aqui embaixo, tá ligado? Mas aparentemente não tem nada. Ok, peguei uma equipe, 40 anéis e foda-se, tá ligado? Nice. Não tem nada no checkpoint, beleza. Bom, os sprites estão do Sonic 3, tá ligado? Não sei por que a tela de título do Sonic 1, se os sprites estão do Sonic 3 é a vida também, tá ligado? Mas enfim, vamos que vamos aqui, foda-se. Ih, caralho, começou a ficar reto. Começou a ficar... Nossa, o chão tá muito bugado. Ah! Que porra é essa, véi? O bagulho tá estouradão no último volume, eu ia ficar surdo, véi. Que porra é essa, viado? Atendi. Caralho, nossa. Deu nem pra analisar o que tava no cenário, mas... Caralho, o bagulho virou jogos mortais. Eu digo que sal, eu digo que sal, tá fazendo a carninha do almoço, véi. E a gente é o prato principal, obviamente. Ah, eu ainda tô me movendo! What the fuck? Eu ainda tô me movendo? Ah, agora eu não tô mais me movendo. Acho que o Sonic, ele deveria estar só... Se eu tomar piada pro Sonic.Z, eu não sei, véi. Que porra de risada. Onde que é essa risada? Eu conheço essa risada. Tá, acho que agora acabou Acho que agora matou Mano, que risada psicodélica, véio Da onde que veio essa porra Dessa risada Peraí, como você sabe meu nome? Ai! A porra, e a porra, e a porra Para, para, para Para, para Para, para Para Vai tomando co, era vírus Era vírus Era vírus pra caralho Nem fudendo Mano, começou a aparecer 500 mil blocos de nota no bagulho Tá ligado? E eu acho que acabou por aqui Help me, help me Mano, what the fuck, velho What the fuck E o jogo fechou Então acredito que Tenha acabado Ok Eu deveria realmente começar a cogitar Em jogar esses jogos na máquina virtual Porque olha Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente não Tá ligado? Muito bem Acabei de dar um shift del no jogo Eu espero que ele me deixe em paz daqui pra frente Eu não precisava ter ficado surdo Espero que vocês também não tenham ficado surdos Porque eu não vou regular o volume Se eu tiver que tirar o fone Pra não morrer Vocês também vão ter que fazer isso Mas enfim Helpme.ez Helpme Helpme definitivamente Me ajuda a trazer mais jogo decente aqui Porque puta que pariu Que jogo bosta, véio Cara, o jogo não tem finalidade nenhuma O que que a gente tá fazendo lá O que que o Sonic.ez tá lá Por que que o Neo não tá aqui Cadê o Cyberpunk 2077, mano? What the fuck, cara? Basicamente foi um simulador de jumpscare, tá ligado? Porque era jumpscare atrás de jumpscare Aí risada Aí jumpscare, jumpscare Jumpscare Aí risada Aí jumpscare, jumpscare Aí risada Aí fechou E escorou o meu PC E ele leu Eu não sei como ele leu o meu nome Eu não sei como ele leu o meu nome Porque o nome do meu PC não tá Gabs Azevedo Não tá Gabs Azevedo, tá ligado? Eu tô falando bem sério, véio Isso definitivamente não é legal, tá ligado? Não é legal Mas eu vou descobrir Se tem alguma coisa como Gabs Azevedo Porque senão é o primeiro jogo que pega esse nome, tá ligado? Mas enfim Gabs Azevedo Ficou assustado Ficou em choque Ficou meio surdo do ouvido direito Mas fora isso No final das contas Foi só mais um joguinho ofensivo De jumpscare Tá ligado? Mil maravilhas Mas e você? O que você achou deste vídeo maravilhoso Extremamente longo Caralho 4 horas de vídeo, tá ligado? Super longa essa parada aqui, mano Enfim Comenta aí embaixo o que você achou, tá bom? Espero que você goste aí do nosso retorno triunfal aí Novamente desejo para todos vocês aí Um ótimo 2021 Que a gente tem um ano muito foda pela frente E que a gente tenha bastante coisa pra fazer aqui também, tá ligado? Então, se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Que ajuda bastante aqui na divulgação do mesmo Não se esqueça Que a minha aposta aqui, ó De pintar o cabelo Quando chegar a 250k Não, pera 150k Minha aposta de pintar o meu cabelo Quando chegar a 150k Ainda está de pé, tá? Meu cabelo vai ficar azulzinho Da cor do mar, tá ligado? Como dizia o nosso querido Hitin Maia Mas enfim Se você curtiu Não se esqueça de se inscrever aqui Aproveita pra deixar aquele like maroto Se você gostou da parada E a gente se vê No próximo vídeo Que eu espero que a minha sanidade Seja mantida aqui Em perfeito estado Como está neste exato momento, beleza? Então, dito isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até o próximo vídeo Um beijo e... Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON